Olá, mais de 40 mil pessoas serão beneficiadas com a construção de uma ponte entre os municípios de Xambioá, em Tocantins e São Geraldo do Araguaia, no Pará. O investimento de 132 milhões de reais foi anunciado em cerimônia com a participação do presidente Michel Temer. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, participou do anúncio e disse que o investimento é resultado do diálogo entre o governo federal e o poder legislativo. Eu não queria falar aqui como ministro, eu vou falar como cidadão, como uma pessoa que nasceu e cresceu atravessando esse rio de barco, de balsa, de voadeira. E eu queria dizer, presidente, o senhor tem feito um governo corajoso, enfrentando as grandes batalhas que vão trazer o desenvolvimento para o nosso país. E nós sempre temos dito que, nesse curto período de tempo, o senhor tem feito coisas que há muitos anos, há décadas, há anos e anos, esperavam para ser feitas e não foram feitas. Mas essa ponte aqui, presidente, vai além. O senhor está fazendo algo que ninguém nem acreditava que fosse ser feito. Que as pessoas pensaram, desde, eu no meu caso, digo, desde que eu me lembro de ser gente, havia o sonho de que um dia houvesse essa ponte. E ela vai ser feita, e é em homenagem ao senhor que essa população se reúne hoje, para lhe agradecer e lhe dizer que não é uma ponte que tem efeitos econômicos, como a prefeita acabou de dizer, que são vários. Mas é uma ponte que muda a vida das pessoas. A partir dessa construção, aquelas pessoas todas que moram em Xambiwá, em São Geraldo, e todas dessa região que usam esse caminho, deixarão de sofrer a espera de uma balsa, que às vezes pode... Agora até melhorou, mas antes demorava horas, horas para chegar. Então, eu queria só, nessas breves palavras, agradecer, presidente, dizer que me sinto como um desses todos que estão nessa plateia, que estamos aqui felizes para lhe dizer que é a decisão de garantir os recursos para essa obra, que é fruto de uma característica do seu governo, que é o diálogo. Essa é uma obra, presidente, que terá recursos que foram alocados no orçamento da União e recursos que a bancada do Tocantins alocou com as suas emendas. Portanto, é uma obra resultado do diálogo entre o governo federal e o poder legislativo. Não queria me alongar muito para não me emocionar, porque é evidente que não é exatamente a minha característica ser um orador, fazer discurso. O meu negócio é números, tabelas, planilhas e cuidar do desenvolvimento econômico do país. Mas eu queria deixar muito forte essa mensagem, presidente, de que a decisão de fazer essa ponte é muito importante para essa população e é muito importante para o desenvolvimento da região. Essa ponte conecta a rodovia transamazônica com a Belém-Brasília, duas das mais importantes rodovias do país. E vai fazer a interconexão dos modais da hidrovia do Tocantins, quando nós concluímos também obra que o senhor autorizou, que é o derrocamento do Pedral do Lourenção. Então nós vamos ter a integração das rodovias transamazônica, Belém-Brasília, a ferrovia de Carajás e a hidrovia Araguaia-Tocantins. É muito mais do que eu, na minha infância, já imaginei que pudesse ser feito, e o senhor está fazendo isso. E eu queria pedir, mais uma vez, uma enorme salva de palmas para o presidente Michel Temer. Obrigada.